E aí seus interioranos em suas interioranas pessoas e pessoas que falam é Maurício de Gueda é seu apresentador e mais um programa mais um Arena 21 aqui na TVC Gazeta se você ainda está acompanhando é porque você viu alguma coisa de bom e se esse programa ainda tá no ar é porque obtei cur não viu os episódios passados hoje estamos aqui com o cara que eu tenho um carinho gigantesco vou falar em primeira final que eu narrei pela narra de Gueda foi o time dele isso eu posso dizer foi em dezembro de 2017 eu sei se até o momento dessa gravação 669 transmissões que vocês aconteceram é isso 669 e hoje estou recebendo ele aqui da nossa primeiras transmissões Diego Moreno por favor deixa o celular aí no colo o pai para de lavar louça e bata palmas para esse homem por favor bem-vindinho obrigado Maurício pelo convite aí obrigado a TV pelo convite é espero poder contribuir com o programa aí que que vem fazendo um sucesso da nada em pô claro muito obrigado aí por ter aceitado já de pronto imediato convite você que é um cara que tem uma passagem legal pelo futebol pelo futsal para ser mais exato né porque pouca gente sabe quem é o Diego Moreno tá vendo agora por conta do trabalho na base do Real Madruga na equipe sub-20 mas o Diego quem é esse Diego aí para a galera de onde eu digo é o que come que se alimenta onde trabalha sexta-feira no Globo repórter então de Gueda eu sou natural de Mirandópolis né vim para cá em 2010 para essa tuba né fazem 22 é 12 anos que eu tô aqui na cidade né e aí é o trabalho na área da saúde aqui e por conta disso a gente começou o trabalho lá no São José com a molecada porque tinha o tempo ocioso da escola essas coisas né então aí a gente começou o trabalho no São José lá e graças a Deus a gente colheu fruto aí é bacana e hoje a gente tá no Real Madruga na base do Real Madruga né e o Diego é um cara aí que que é batalhador cara é bem batalhador é luta pelo bem das pessoas aí quer dar oportunidade para molecada aí né também que a gente vê a dificuldade sabe que tem aquele problema familiar né que tem aquele problema de convivência e então é a gente acompanhou de perto então a gente quer dar oportunidade né quer tentar mudar um pouquinho a realidade de não sei de todo mundo mas se a gente conseguir mudar um dois ali já já a gente vai ficar muito feliz né o Diego de Mirandópolis você tem quantos irmãos tem duas irmãs duas irmãs mais novas mais velhas mais velhas duas mais velhas então tu é o caçula da família sou o caçula da família você veio para Aracatuba sozinho veio com a tua família como é que não eu moro sozinho aqui em Aracatuba mas é pertinho também Mirandópolis então tô sempre lá com a minha família né minha família sempre me apoiou eu vim pra cá prestei um processo seletivo aqui passei né trabalho na prefeitura hoje aqui em Aracatuba então é e aí por conta disso moro sozinho aqui fazem 12 anos mas minha família tá sempre perto né eu tô lá ou eles estão aqui então é é muito gratificante aqui é uma cidade que eu aprendi a amar né e hoje não me vejo longe daqui tanto sua mãe quanto seu pai os dois são vivos sim meus meus pais são vivos como é que foi quando você falou assim passei vou para Aracatuba tchau partiu adeus Mirandópolis não me sigam como é que foi você tá com quantos anos primeiramente eu tenho 36 anos 36 então tu veio pra cá com 24 24 isso 24 basicamente o mais novo mais novo 24 anos arriscando tudo na cidade grande isso é então na verdade é tem duas minhas duas irmãs são casadas né eu sou o único solteiro da da casa né e e aí é eu fui o único que fiz faculdade dos irmãos né então minhas irmãs falavam é o queridinho da da mamãe né do papai mas né eu que busquei oportunidade né eu trabalhava numa farmácia eu tomava banho no fundo da farmácia lá pra pegar o ônibus pra ir pra faculdade fiz faculdade em Andradina então igual eu falei sempre vim de luta aí né então é pagava praticamente pegava meu salário pra pagar a faculdade e minha mãe me ajudava no transporte então não sobrava nada do salário mas lutei pra estar aqui hoje graças a Deus estamos aí é ganhando um pouquinho de reconhecimento né e colhendo os frutos aí trabalhando bastante graças a Deus e o pessoal vem muito pra cá você vai muito para Mirandópolis tem esse costume de estar pertinho mas mesmo sendo pertinho você sabe que tem seu trabalho com a prefeitura na área da saúde né e você ainda tem agora mais esse projeto pesado que a gente vai falar depois nos próximos blocos que é a base do Real Madruga que o pessoal cobrava muito a cidade cobrava muito uma categoria de base de expressão e você tá trazendo isso aos poucos é então eu que vou mais pra lá né por conta é eles têm família né e eu assim tem família lá né então tem criança pequena tem minha mãe meu pai que já são um pouquinho mais de idade né então eu que vou mais pra lá do que eles vêm pra cá né é e assim eles apoiam sempre todo dia a gente tá se falando falo com minhas irmãs todo dia falo com com minha mãe todos os dias né então a gente tá sempre se comunicando né eles estão sempre apoiando sempre acompanhando a trajetória e aí você falou né que eu trabalho na prefeitura tenho a base do Real Madruga tenho os meus projetos também os particulares eu sou formado em educação física né então tenho tenho alunos particulares também de personal trainer né então tenho bastante trabalho aí graças a Deus desde quando tu veio para a Satuba você conseguiu a casa no São José mesmo que você mora não 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 moro no São José eu fui trabalhar no São José fui trabalhar lá isso no postinho de lá na UBS aí desde quando você veio basicamente você sempre esteve ali ou teve um pouco lá um pouco no outro lado desde quando eu vim para a Satuba eu já já caí no São José então você já basicamente é um cidadão São Joséense é quando eu vim pra cá na verdade eu passei processo eletivo e passou quatro professores de educação física né e aí tinha que escolher vaga aí eu falei ah pode escolher aí né e o pessoal ninguém queria pegar o São José né aí caiu no meu colo Ah não tô convencendo né eu falo porque o Cláudio Norsinche também não é muito flor que se cheira então eu entenderia quem não quisesse pegar naquela época Isso o pessoal era daqui que tinha passado um processo eletivo né e aí eu como não conhecia muito né eu falei não tudo bem vou né e fui Mas basicamente depois que você cai nas graças do pessoal que você começa a ter um costume com a vivência garanto que hoje lá você tem passe livre dentro do bairro não tem nem como dizer que não né É eu tenho porque eu trabalho não só com crianças adolescentes né trabalho com o público idoso também então eu passo no bairro ali maioria das pessoas me conhecem né então é bem bacana assim o carinho que o pessoal tem com a gente Eu trabalho mais na área da saúde mais com o público idoso né que a gente trabalha com prevenção com promoção de saúde né Então eu trabalho mais com o público idoso então É os familiares dos idosos me conhecem que vão ver lá o pessoal fazendo exercício comigo então é bem bacana o carinho que o bairro tem comigo né É tu fez faculdade de educação física você disse né formado é bacharel mestrado que que é Eu sou licenciado pleno eu sou bacharel e licenciado tem as duas formas Ah tu fez as duas tudo em Andradina Isso tudo em Andradina Quando você veio pra cá você veio na intenção de às vezes pegar uma academia pegar um time ou você imaginava vir pra cá ficar só trabalhando algo em relação da prefeitura Então na verdade eu vim pra cá quando eu vim pra cá eu trabalhava só na prefeitura não eu fiquei acho que dois três anos Só fazendo isso e jogava futebol né porque eu sempre gostei de jogar futebol então eu jogava futebol Jogava do que? Goleiro Jogava no gol Gordinho né Mas o que que tem? Oh não tem problema Jogava de pivô Jogava de zagueirão É então Mas era bom no gol pelo menos Diego Eu nunca te vi jogando Eu nunca te vi jogando Eu brincava assim Eu cheguei a disputar acho que duas Quando falo brincava É eu cheguei a jogar duas copas do rei aqui Copa do rei Lembro que era no Ásia né Era no Não era em várias quadras na verdade Eu lembro Era entre as igrejas Acho que era Teve no Matarazzo Eu já vi no Bancários Isso no Matarazzo E eu já vi também no Corinthians No Corinthians eu nunca fui Mas eu fui no Matarazzo No Bancários E eu fui no Ásia Eu cheguei a jogar no Corinthians e no Matarazzo Aí eu fui jogar pro time da igreja do Maurício Que é o vereador hoje né Que ele trabalhava comigo Então eu fui jogar pro time dele E aí a gente conseguiu ser vice campeão Na época O irmão dele jogou pra gente O Bruninho que jogava no Japão Jogou com a gente Bruninho em Japão Beijo no coração do Bruninho Bruninho gente boa demais Nossa Traz ele aqui hoje em dia Bacana demais ele E o Murilo também jogou com a gente Então o Giga A gente tem vários meninos hoje aí Que já são mais grandes O Claudinho que hoje joga no Real Madruga Claudio Natan Isso Claudio Natan Joguei com ele também Então tive a oportunidade de demonstrar um pouquinho do meu futebol aqui E mesmo sendo Você teve Esse sonho de ser jogador Quando você era moleque Ou foi algo assim Ah eu só jogo pra brincar E seja o que Deus quiser Não Eu jogava em alto rendimento mesmo Eu cheguei Eu formei o terceiro colegial em Curitiba Jogando lá em Curitiba Aí eu formei o terceiro colegial Aí eu voltei pra Mirandópolis Aí eu passei num peneirão do Ituano Aí eu fui Pro Ituano Aí chegou lá Eles constataram uma lesão no meu joelho Aí Tudo de goleiro você jogava Tudo de goleiro Aí o treinador falou pra mim É cirúrgico né O pessoal do clube falou Tem que fazer cirurgia e tal Então vai fazer cirurgia e depois você retorna né Aí eu fui num médico Procurei um médico especialista O médico falou assim ó Você quer mesmo ser jogador de futebol? Aí já bateu aquele desânimo sabe Aí eu falei assim Aí eu falei por que né Aí ele falou assim ó Porque é uma cirurgia bem complicada né Se você quiser ser atleta de final de semana Você não precisa fazer cirurgia né Tal tal Aí eu falei ah então Mas era o que exatamente a tua lesão? Eu tenho Era ligamento? Menisco? Não não Eu tenho calo ósseo no joelho Calo ósseo no joelho? O meu osso do joelho é crescido pra frente Ah Então atrapalha Tipo na parte da roda Como é goleiro né Bate muito no chão Sim Então é É um pouquinho mais complicado E aí eu optei por não fazer cirurgia E aí já comecei a trabalhar logo em seguida E aí já fui Fui atrás de fazer a faculdade Porque eu gostava dessa área de esporte né Aí sempre acompanhei os treinos Do pessoal lá da cidade né Dos treinadores lá Mandar até um abraço pro Luizinho Pro Mingau Pessoal de Mirandópolis Que sempre abriu as portas pra mim lá também Então aprendi muito com eles Então é Tem que agradecer eles Que foram uns pais pra mim né E aí Me apaixonei pela educação física Fiz Me especializei na área do futsal né Mas eu tenho duas pós-graduação né Que é de metodologia de futsal E tenho de Reabilitação também Então é É uma área que eu gosto muito E E aí né Agora a gente tá aí na luta né Você falou de reabilitação Eu acho que Você já deve ter visto vários casos Que lembraram o teu Tipo Jogar do garotos Que tinham tudo pra dar certo Às vezes por uma pequena lesão Às vezes uma falta de um cuidado É Tem algum que você lembra Dessa passagem assim De algum jogador que É Porque não é só um trabalho físico É um trabalho psicológico Assim Sim É então Igual no meu caso né Que Que tipo O médico Abriu o jogo comigo Aí eu falei Ah eu não vou fazer cirurgia Porque poderia Não dar certo E eu poder parar de andar né Então eu falei Caraca Mas tipo assim Era um negócio Tão pesado ao ponto de É porque assim Na verdade É que isso é coisa de Sei lá 17 anos atrás Sim Então a medicina Tava avançando ainda Mas não tava tão avançada Igual tá hoje Então era mais na faca mesmo Aquele negócio que o pessoal fala né Era mais no pique do açougue mesmo né Não é igual hoje Que é tudo laser lá Tudo não sei o que Então era um pouquinho diferente Então é Aí eu optei por não fazer né E E aí seguindo esse rumo né Mas tem vários Jogadores aí né A gente tem o caso Do Ronaldo Fenômeno Que fez a cirurgia Voltou a jogar Machucou no mesmo lugar né Tudo Só que O cara tinha os melhores médicos do mundo Lá com ele Tudo né E graças a Deus Ele trouxe uma copa do mundo Pra gente ainda né Mas aqui você falando né Eu não 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 cheguei a reabilitar ele Não cheguei a trabalhar com ele Mas acompanhei de perto A trajetória dele Do Vinícius Que jogava no Flamengo né Que sofreu acidente de moto Aí Sim Teve que parar de jogar bola também Mas tava super bem no Flamengo né Então ele Teve que parar também É um menino que eu admiro muito Sempre falo com ele também É Então é um É um caso que Que a gente Sente muito Por ele não ter dado certo no futebol Que a gente sabe que ele Ia ser um puta de um jogador aí Cara Você acha que É Do jeito que as coisas estão hoje Você que tá do lado de fora Do futebol Não Vou falar de fora Mas não dentro de quadra Dentro de campo O trabalho de vocês Não é só um trabalho físico Que basicamente Como você trabalha Também nessa parte de saúde Você sabe que você trabalha com O Sentimental e psicológico de jogador E Tem muito esse Trabalho Tipo assim Esse peso Trabalhar com a molecada sub 20 Porque tá uma fase Meio complicada Não tem Mas assim É a base que eu tô hoje Então já vem comigo Desde 2016 Os meninos estão comigo Então já estamos juntos há 6 anos Então a gente já tem Já tinha esse trabalho Tem uma equipe que trabalha comigo Na prefeitura Que faz esse apoio Tem psicólogo Tem nutricionista Tem um médico Que ia lá fazer a avaliação Dos meninos também Então A gente tinha essa estrutura E hoje É um sonho que eles têm Então estão ali A gente sempre bate na treca Aproveita a oportunidade Aproveita a oportunidade Aproveita a oportunidade Que a gente não sabe Isso pode passar Então aproveitem Quando estão ali Que o pessoal tá olhando Graças a Deus A gente tem Feito bons jogos Tem colhido bons resultados Então Quanto mais isso acontecer Mais a gente vai olhar Vai vir mais apoio Que a gente sabe Que precisa muito do apoio Também do pessoal Das empresas E a gente vê Aracatuba crescendo Nesse cenário Graças a Deus A gente tá com o Vôlei Futuro Também Voltando Tem o futebol Aqui do Aracatuba Também que tá voltando Então é E o futsal Já pensou a cidade Com três esportes De alto nível Jogando aí Com times De cenário nacional Então é É muito bacana Isso Então é É dar continuidade Aí assim E A gente vai falando Com os meninos Converso Converso Tenho contato Com os familiares Infelizmente A pandemia Veio aí Dar uma atrapalhadinha Um pouquinho Porque Ficou Sem nada E assim Querendo ou não O esporte Ocupa a cabeça deles Então é É importante isso A maioria dos meninos São de periferia mesmo A gente Não tem vergonha De falar isso A maioria dos meninos São do São José Tem menino Do Águas Claras Do Atlântico Então a maioria dos meninos Vem de periferia mesmo De De coisas difíceis Dentro de casa Difícil É Situações aí Diversas Então É A gente sempre fala com eles Então O que vocês querem Pra vida de vocês E Graças a Deus Eles tem ouvido Bastante A gente E Estão lá Na luta Comigo Eu vou querer saber Um pouco mais de detalhe Da tua convivência Com os moleques Não só dentro Mas fora de quadra Porém No próximo bloco Aqui do Arena 21 Esse podcast Que estamos hoje Recebendo Ele Diego Moreno Ele que Não é só um educador físico Mas também faz um trabalho Excepcional Na base do Real Madruga No time sub-20 Não sai daí Daqui a pouquinho Estamos de volta E vai ter muita pergunta pesada Pra ele aqui Se prepare Beleza Queimar calorias Ganhar saúde Estar em forma Isso motiva você? Nós temos uma equipe preparada Para você começar a mudar Os seus hábitos agora Quality Academia Equipamentos modernos E de alta tecnologia Pra você ter uma vida Mais saudável E aproveitar o nosso espaço Em tudo que ele oferece Ambiente climatizado E estacionamento gratuito Aberto todos os dias Inclusive aos domingos E feriados Quality Academia Junte-se a nós O Baratão É a mais completa loja De materiais De construção De Araçatuba E da região São mais de 15 mil Itens de qualidade Bom atendimento E os menores preços Da cidade Por isso Na hora de construir Reformar Ou transformar Sua casa Venha fazer um orçamento Com nossos consultores De venda E você verá Que no Baratão É barato mesmo Baratão da construção Aqui Seu dinheiro Vale mais Não é todo dia Que nós pobres Comemos costelinha Com barbequio Então quando a mulher Fala assim Ah eu vou fazer Por mais que você fale Não vou Pode fazer Oi Já voltou Oi pessoal Como é que vocês estão Tudo bem Eita Tamo de volta Aqui no Arena 21 Mais um programa Mais um episódio Mais um capítulo Dessa história Que se escreve Aqui na TVC Gazeta A famosa TV Cidade Canal 21 Pra você De Araçatuba Todo o DDD18 Todo o DDD18 Queçá O mais 55 Brasil Queçá O mundo De nosso senhor Opoi Hoje estou recebendo ele aqui Diego Moreno Do Não só Do futebol Do futsal Mas também Da base Do Real Madruga Você já está com Agasalha Esse agasalha É top É diferente Esse é Olha eu falava você Agora vocês estão Cada vez mais Bem servidos Ali com O patrãozinho Bruno e Oxi Graças a Deus A estrutura tem Melhorado bastante Viu É Tem Tem Dado Material Pra gente Trabalhar bastante Lá Tudo que a gente pede Pro Bruno Bruno consegue Pra gente lá Então Hoje a gente treina Com 20 bola Cone Tem elastiquim Pra aquecimento Tem rolin Pra liberação Do meu facial Então tem Tem bastante coisa Lá Graças a Deus A estrutura Tá bem bacana mesmo Agora só falta Sair o ginásio Você acha que tem Pretensão Pra sair o ginásio Por agora Mesmo tendo Toda essa correria Pandemia Parcerias Que começaram A dar aquela Segurada Diminui Sabe como é Eu não Não acompanhei O programa Que eles fizeram Aqui Mas eles já vieram Aqui e falaram Sobre isso Acredito eu Que o projeto Tá pro ano que vem Ou pra daqui Dois anos Não sei Mas tem o projeto Pra sair a quadra Que fera Então é Vamos aguardar aí E continuar trabalhando Enquanto isso Vocês estão treinando É no Eni Ou no Elza Neuza No Eni No Ipanema No Eni No Ipanema Vocês chegaram A fazer alguns trabalhos Também lá no Elza Neuza Lá no Wildo Isso A gente treinou lá também Tem muita diferença Os dois ginásios Porque eu nunca fui no Elza Neuza Então eu não posso dizer Eu sou meio É o Elza Neuza É um pouquinho maior E um pouquinho mais curto Porque lá é mais Quadra de handball Lá foi feito pra handball Então é um pouquinho maior Mas é uma quadra muito boa também Aqui na cidade Ou pra jogar Só que porém A gente não poderia Estar utilizando lá Pra jogos Pra essas coisas Porque não tinha Vestiário pra árbitro Mas não sei se a prefeitura Ia conseguir fazer Por conta dos jogos regionais Que acredito que vai ser aqui Esse ano Seria bom Seria bom Porque na verdade Em 2020 Os jogos seriam aqui Seria aqui E em março Parou tudo Pandemia Parou a caixinha de fósforo Chegou 2021 Não teve nada Não teve nada Teve alguns Pequenos específicos Esporádicos Tiveram alguma Ano passado A gente teve a retomada esportiva No final do ano Retomada esportiva Isso Tem que lembrar o nome Retomada esportiva Retomada esportiva Aí a gente até conseguiu O título aqui Na nossa região Da retomada esportiva Mas não foi um jogo regionais Porque não classificou Para as abertas Não teve nada Então só teve a fase Da retomada Por região E a nossa região Aqui o Real Madruga Conseguiu levar o título Para a Satuba Mas entrou com o principal Ou entrou com o sub-20? Não Entrou missão Só teve adulto Só o adulto Ah não só do futsal Mas todas É não Todas só teve adulto Não teve Não teve Sub-20 Sub-21 Não teve Esse ano que vai voltar As modalidades Separado Tem pretensão de quando Será os regionais? Em julho Julho mesmo Em julho Então preparar Narra a de Gueda Para narrar os jogos regionais O negócio estrala O negócio estrala O último regional Que eu fiz Foi em Andradina Sim eu lembro Foi em Andradina Você estava representando Não não A gente não disputou Disputei em Votuporanga Votuporanga Em Votuporanga Você entrou com a galera Sub-20 Em Mirandópolis Você jogaram por Mirandópolis E a gente foi campeão No Sub-20 Isso eu lembro disso aí Foi a primeira vez Que eu narrei Para Tanabi Tanabi que é a cidade Que hoje me ama Porém em 2017 Me odiava Entendeu? Tem os motivos Eu sei O pessoal que acompanha A história do Real Madruga E a história de Maurício de Gueda Entende que Tanabi Não era muito fã Das minhas Das minhas concepções De narração Hoje Gosto um pouco mais Mas também Não é nada Que Nossa Mas aprendi muito Aprendi muito com os erros Assim como você Também aprende Com cada derrota Com cada problema Sim com certeza E a tua vida hoje Como é que tá Cara Porque Tu trabalha Nessa parte de saúde Que não é Um trampinho de duas Três horinhas só Basicamente é o dia todo É o dia todo E você ainda tem que se preocupar Com a base Do Real Madruga Porque não é um trabalho Qualquer Você trabalhar Com adulto é difícil Imagina com básica Tem que preparar treino Então é complicado A gente vai Tem que Modificar os treinos Tem que dar uma estrutura Pro time Um padrão de jogo Então a gente vai Então a gente vai Modificando os treinos Então a gente tem que Preparar treino A gente chega em casa Igual eu Chego em casa Nove horas da noite Dez horas da noite Depende do dia E vou preparar treino Aí eu vou dormir Uma hora da manhã Preparando treino Acorda que hora Pra trabalhar? Acordo cinco e meia Nossa Mas é E eu reclamando Que eu lembro Nossa Oito e quinze da manhã Tem que gravar Dez e quarenta e cinco É assim Graças a Deus A gente tem Aberto muitas as portas Aí pra mim Então é Eu dou aula particular Também de futebol Dou aula em condomínio Hoje Então é Sempre que eu saio Do trabalho da prefeitura Vou fazer minhas aulas particulares Que eu tenho bastante Então O Madruga É só de terça e quinta O Real Madruga Aí de segunda a quarta e sexta Eu dou aula em outros lugares É porque eles também Eles fazem a academia Tem a questão de física Que é com o Claudinho 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 Isso, isso Mantém-se ainda Então tanto o Sub-20 Quanto o adulto Mantém a parceria É o adulto na verdade O adulto tá parado O adulto do Madruga Não voltou esse ano ainda Ah, mas quando voltar Isso Na verdade Vai voltar É assim Voltou essa semana Legal É, voltou essa semana Porque tem os jogos regionais Então a gente vai treinar Para os jogos regionais Vai ter a Champions De Breja League A gente vai disputar também Então é Agora a gente voltou Com o adulto Para estar fazendo Esse entrosamento Que vai ser o adulto Com o Sub-20 junto Vai integrar as equipes Para estar disputando Jogos regionais Ainda mais se for aqui mesmo E aí a gente quer Nos regionais Um exemplo Futsal Dá para entrar com A categoria Sub-20 E o adulto Ou só pode escolher Um ou outro Não, o município Opta por qual categoria Vai entrar Ah, então na verdade Não pode É, não pode Aqui o Bruno já falou Que aqui a gente vai Disputar com o adulto Então a gente vai Disputar com o adulto A gente não vai disputar Com o Sub-20 É, porque querendo ou não Por mais que tenha A questão do Sub-20 É um projeto legal Mas vai bater de frente Com algumas cidades Que são peso pesado Vamos usar algum exemplo O Rio Preto A própria Tanabique Agora o Francis Lopes Voltou para lá Entendeu E já no último campeonato Que vocês jogaram Você teve que trombar O Francis E vamos falar disso aí depois Enfrentamos o Francis Tem Birigui Com o Edson também Que faz um trabalho Fenomenal lá Com os molecada Então É, também tem Então É um campeonato bem forte mesmo Tem Valparaíso Que tem uns meninos Muito bons lá também O molecada já subiu Não é mais Sub-20 Ah, subiu não é mais? Acho que não, cara Esse ano O meu Deus Frank Ney já tá velho Então esse ano Vai ser Sub-21 Esse ano Então talvez jogue Esse ano é Sub-21 Porque o time de Valpara É muito forte Pra mim Acho que uma das bases Mais fortes Que tem É o time de Valparaíso Entendeu Porque é um time Sempre tem um por cento de lá Acho que eles foram campeão Dos jogos regionais Eu sei que eles perderam Lá em Andradinho Eles perderam Eles perderam Pra Birigui Não Acho que perdeu pra Birigui Na semifinal Na semifinal E Birigui perdeu a final Pra Jales Pra Jales Mas Jales foi Acho que dois ou três Moleques de Sampa Que não tem como Não tem como É isso Sempre tem a galera de Jales Que traz E toda Toda a cidade Ela tenta trazer um Os jogos regionais Aqui da nossa região Cai Nas férias Dos jogadores Que jogam Na Europa Jogam fora Até mesmo Nas férias escolares Acima de tudo Então tem alguém de base E consegue trazer Como sempre O Araça Quando tá aqui Acaba assinando O Bosse Caputo O Orlando O pessoal Exato O Bid O Bid Acho que nunca jogou Por Araça Tuba Acho que não O Bid já jogou Por Tanabi E já jogou Por General Salgado Foi em 2019 Que eu narrei Foi em Andradinho Ele jogou Por General Salgado Ele O Luiz Paulo Sim o Luiz Paulo Luiz Paulo Você é louco Luiz Paulo Tem o Xuxa Lá de Miranópolis O Xuxinha O Xuxinha daqui também Tem o Xuxa daqui O Xuxa daqui O Xuxa de lá Eles jogam junto na Itália Até hoje Acho que foi campeão No final de semana Mas eles estão lá No nosso porto Estão junto Eu não sabia que o Xuxa De Miranópolis Estava lá Que legal É um cara que eu quero trazer Aqui o Xuxinha É bacana Ele vai Tá pra vir Acho que já acabou A temporada Já tá pra voltar Inclusive Conversei com o treinador Ricardo Que é de Miranópolis Tem um jogo Festa lá Todo ano Então eles vão levar O Real Madruga Pra estar jogando lá Que é aniversário Da cidade Que massa Qual que é a data Desse jogo A gente não sabe A data ainda Mas vai cair na programação Da cidade lá Que é aniversário Lá da cidade Acho que é dia 24 de junho Então deve ser Durante a semana Da aniversário E tem várias coisas Vem time de fora Tem apresentação de fanfarra Tem aquela programação Da cidade De festa da cidade Que é uma cidade menor Tem quantos habitantes Miranópolis? 27 mil habitantes Nossa Achei que tinha mais É pequeno E aí tem aquela programação E aí convidaram a gente Pra estar participando Da festa lá De aniversário da cidade Então a gente vai O Xuxa vai estar aí Vai jogar Então vai ser bem bacana Também Então é Igual eu falei As portas vão se abrindo E assim Igual você falou De jogadores de fora A nossa intenção Aqui com o Real Madruga Agora nesse momento É trazer atletas de fora É trabalhar com O pessoal da cidade mesmo Tanto é que vai voltar O adulto Mas voltou os meninos Da cidade Se for pegar aqui Da região que dá Pra vir de carro treinar Essas coisas Mas não vai pegar Ninguém de fora Pra alojar de longe Então a intenção Do Madruga agora É subir esses meninos Da base aí Que vem bem Que você acompanha O minicampo aí Você sabe que os meninos O próprio Diego Que nós estávamos falando Que não estava contigo E agora faz parte Pra mim o Diego O Diego já era velho Ele é sub-20 ainda É sub-20 2002 Quem olha o Diego Eu achei que o Diego Ele tinha uns 22 23 anos Ele já tem Já é experiente O moleque Já está acostumado A jogar em alto nível Jogar com grandes jogadores Por mais que seja um garoto Mas está acostumado E não sente tanto Não, não Ele somou bastante pra gente Graças a Deus Encaixou ali no meio Dos meninos Os meninos aceitaram bem Eles E eles aceitou bem Os meninos também Então é A nossa base Vem forte Como a gente sempre fala Nossa base Vem bem forte E os meninos Estão bem unidos Um correndo pelo outro Mesmo Não faltam no treino Estão sempre treinando Então é Agora é Se Deus quiser Colher os frutos aí Ah, entendi A gente tem uma competição Vamos falar um pouco mais Nesse próximo bloco Da convivência Que você falou De aceitação Porque Sempre tem algo mais Que às vezes pega Dentro da convivência Porque ninguém é perfeito Tem dia que você não está bem Tem dia que a molecada Não está bem Tem dia que o próprio Bruno Não está bem E vamos falar um pouquinho mais disso No próximo bloco Eu quero entender Coisas que Quem está do lado de fora Que só assiste um treino Só vai ver o jogo Não sabe Certos detalhezinhos Que só pra quem está No dia a dia Que vai E acontece bastante E acontece bastante Próximo bloco Você não saia daí Pra acompanhar O papo De Maurício Degueda Com ele E Diego Moreno Aqui no Arena 21 O Baratão É a mais completa Loja de materiais De construção De Arasatuba E da região São mais de 15 mil Itens de qualidade Bom atendimento E os menores Preços da cidade Por isso Na hora de construir Reformar Ou transformar Sua casa Venha fazer um orçamento Com nossos consultores De venda E você verá Que no Baratão É barato mesmo Baratão da construção Aqui Seu dinheiro Vale mais Queimar calorias Ganhar saúde Estar em forma Isso motiva você? Nós temos uma equipe preparada Para você começar a mudar Os seus hábitos agora Quality Academia Equipamentos modernos E de alta tecnologia Para você ter uma vida Mais saudável E aproveitar o nosso espaço Em tudo que ele oferece Ambiente climatizado E estacionamento gratuito Aberto todos os dias Inclusive aos domingos e feriados Quality Academia Junte-se a nós Estamos de volta Para mais um bloco Aqui no Arena 21 Esse podcast Que mais cresce No nosso DDD 18 No interior paulista Eu sou Maurício Da bola de gomos Como também o pessoal Que está por trás Da galera que joga Como exemplo A parte técnica E por isso estou com ele Aqui hoje Diego Moreno Ele que é educador físico Ele que trabalha Também no São José Na área da saúde E está com trabalho Uma missão Vamos colocar assim É Digamos que uma missão ingrata Que é trabalhar Com a categoria de base Sendo que não existia Categoria de base Representando a Aracatuba Até então Você ficou Pode falar Então na verdade Quem representava a Aracatuba Nos jogos Que tinha jogos da juventude Jogos estaduais infantil Era o projeto Que a gente tinha no São José Que era o projeto Que era o Camus Viver Então quem representava Era a gente E agora a gente conseguiu Parceria com o Real Madruga E agora a gente Tem tudo Para representar Todos os campeonatos Agora Primeira competição Que a gente disputou Na categoria adulto Com o Sub-20 Já deu um resultado legal Que a gente disputou A terceira Copa Revista Clube do Esporte Fomos campeão de sede Que é do Sul de Minúcio Que foi a nossa sede Chegamos na final Da Copa dos Campeões Que reuniu os quatro Campeões de sede Contra o Tanabi Perdemos na final Mas o Tanabi Era um Baita de um time Não que o nosso não era Também Os meninos vêm bem Mas Era um pouco mais experiente Então eles levaram Na experiência Conseguiram fazer um Um bom jogo Ganharam de 2x0 na final Mas pra nós Foi super gratificante Conseguir Esses dois Essas duas finais Aí na nossa Primeira competição Na verdade Assim com o Real Madruga Já vamos disputar Mais uma final Agora na semana que vem Com o Real Madruga Que é o Sub-19 Por Araçatuba Que é os jogos Da juventude Fase regional Fomos campeão Sub-regional Agora vamos disputar A fase regional Com Penápolis Mirandópolis Birigui E nós Araçatuba Então Vem pedreira aí Que a gente estava Até conversando Do Edson Que faz um trabalho Muito legal Lá em Birigui Tem Penápolis O Rogério Também Mirandópolis O pessoal lá também Tem trabalhado forte Então A gente vai tentar Levar esse título Pra classificar Pro estadual Que no estadual Que é o legal De estar Porque a gente sabe Que tem Santos Tem Sorocaba Tem São Caetano Tem todos os times De base De time mesmo De clube Que disputa Liga Nacional Então A gente quer Estar entre os grandes Então a gente vai Estar trabalhando Pra isso A gente tem treinado Forte pra isso Tem treinado bastante Os meninos Os meninos estão Bem focados No que querem Então a gente tem tudo Pra conseguir os objetivos Que a gente está traçando Quando que veio a ideia De criar a categoria De base Lá no São José Porque beleza Você ama futebol Você está trabalhando Na parte de saúde Mas quando que deu Um estalo Quem te deu esse estalo Quem foi a pessoa Que te ajudou Porque sempre tem alguém Que vai dar aquela Primeira incentivada Pra você fazer O projeto acontecer Então como eu trabalho Na área da saúde Lá no São José E a gente em reunião De equipe Lá no Poço de Saúde Uma agente de saúde Trouxe essa demanda Falou pra gente Que tinha muitos meninos Que no contraturno escolar Ficavam na rua Ficavam em esquina Essas coisas Então precisava De alguma coisa Pra movimentar eles Aí perguntou Se eu não teria interesse Em estar praticando Alguma atividade com eles O nosso projeto Até então Era pra ser Multisportivo Era pra ser Vôlei Futebol Tudo Porém A gente sabe Que o futsal O futebol É a paixão De todo mundo E aí Levava a bola De vôlei E a mulher Queria chutar Levava a bola De basquete E a mulher Queria chutar Aí falou Não Vamos fazer só O futsal Então aí foi A gente pegou Uma quadrinha Do bairro lá Nossa quadra De cimento Mesmo Aquela quadra Bem antiga Mesmo Com a grade Tudo arremendado Tudo lá Agradeceu O Rodrigo O Rodrigo O Rodrigo Beis Também Que ajudou A gente No começo Lá Também Tava lá Com a gente Brigando Na época A secretária Era a Cláudia Crepaldia Que também Tava acompanhando O nosso trabalho De perto Lá Tava ajudando Então tinha Alguns meninos Que tinham dificuldade Em casa A gente conseguia Doação de cesta básica Tinha médico Do pochim Que dava salgadinho Para os meninos Lá depois do treino Então era Muito bacana Mesmo Tem até um episódio Que eu gosto Sempre de contar Que a gente foi Fazer um amistoso No clube dos bancários E aí O amistoso Era duas Duas e meia da tarde Isso lá no clube dos bancários Um dos primeiros amistosos Que a gente fez Com o time Aí levei os meninos Para jogar Tinha um menino Que se destacava Jogava bem Ele estava jogando bem Ele falou Professor mentira Eu falei Não mas você está bem No jogo Continua Aí ele falou Não professor mentira Ele saiu E deitou no chão E quase desmaiou Aí eu falei O que aconteceu Será que cansou demais Eu perguntei O que aconteceu Sempre treinou Legal Nunca aconteceu isso Aí ele falou Não professor É que eu não almocei Isso duas e meia da tarde E aí Já corta o coração Eu falei Mas por que você não almoçou Ele falou Porque eu estava sozinho em casa Minha mãe não está em casa Sozinho em casa Aí você pensa O moleque Na época ele tinha Dezesseis anos Dezesseis anos Sozinho em casa Aí você fala Pô Aí Depois desse dia Eu fui atrás de parceiros Faço rifa até hoje Para Sempre depois do jogo Dou lanche para os meninos Leva um guaranazinho Por mais que seja um pão com mortandela Mas já é algo E um guaranazinho lá Qualquer também Então A gente Eu tenho os grupos de idosos Igual eu falei Peço doação para elas E o pessoal ajuda bastante O véio gosta de ajudar Nossa ajuda Então assim Pensa Porque se você chegar na véio E pedir para ela ajudar Talvez ela não vai querer Mas fala assim Pensa como o vó Nossa Ela tira da boca Tem senhoras que até fazem O lanche E passa em casa E pega Que legal Então tem essas ajudas Graças a Deus A gente Bastante conhecido hoje Nessa área Com o pessoal que a gente trabalha Então A gente consegue bastante ajuda Mas aconteceu esse episódio Que a gente ficou meio assustado E ficou meio triste Porque a gente sabe Da dificuldade dos meninos Que tem Imagina Doze e meia da tarde Num sábado Você sem almoçar É complicado Tipo Acorda de manhã Não deve nem ter tomado Café da manhã O dia inteiro Praticamente Só na água Só na água E vai jogar bola E aí É complicado mesmo Mas é Igual eu falei Graças a Deus A gente tem bastante parceiros E consegue Estruturar um pouquinho melhor Isso daí E esse menino ainda joga com vocês Ou não? Não Esse menino parou de jogar bola Parou de jogar bola? Parou Mas parou por motivo Saúde Familiar Não Não Desvinculou Desvinculou Isso E era um dos melhores Que a gente tinha lá no meio Mas parou O projeto Caminhos do Viver Ele começou quando? Em 2016 Então aí falando Saiu essa demanda Um agente de saúde Que trouxe essa demanda Telma Então até agradecer ela Por ela ter Ter aberto Essa porta pra mim Na verdade Ter aberto meus olhos Pra isso Que se não sair dela Acho que até hoje Não teria Você ficaria naquela zona De conforto Ah tô aqui Fazendo meu trabalho Ganhando meu Que Igual eu falei É quem te dá Aquele empurrão Quem te dá Aquela Vamos que eu tô contigo Porque sozinho Normalmente você não vai começar É então Foi isso mesmo Que aconteceu Então é Agradeço O pessoal Que confiou No trabalho da gente E graças a Deus A gente Tem colhido o Bonsudo Igual você falou Que você narrou Nossa final lá Primeiro campeonato Sub-14 e sub-16 Primeiro campeonato Paulista que a gente disputou Com o projeto Que é o Paulista 3 Da região aqui A gente chegou na final Nas duas categorias Então E com todos os meninos Do bairro Acho que você lembra Antes da viagem A gente fazia o almoço Para os meninos Com doação Que a gente fez Eu trabalhava na Cultura FM Antiga extinta Com a Rádio Cultura FM Que hoje é Novo Brasil E eu lembro que Eu falei Cara eu só saio Meio dia da rádio Você falou Não Degueda Pode vir direto Almoça com os meninos aqui Eles vão até gostar De você almoçar junto com eles E você vai junto E Quando eu cheguei lá Eu cheguei muito na minha Cheguei acuado Era começo de narrar Degueda Eu já era conhecido Pelo Real Madruga Um ano de narração Mas pra mim era novo Era um trabalho novo Fazia isso à parte E a molecada Tinha a molecada Até hoje Eu não sei Me habituar com isso Tá Hoje eu tô mais Mais tranquilo Mas se eu chego no lugar É assim mesmo Eu já penso assim Tô devendo Tô devendo Tô devendo Tá conhecido pra caramba Por isso Mas foi bom Não só a parte do almoço Tava muito bom Nossa Eu fiquei com vergonha De comer três vezes Mas eu comi Porque eu não sou obrigado Eu comi Eu não sou obrigado Fiquei com vergonha Eu comi Eu não sou bobo Nessa parte do almoço Depois teve uma Preleçãozinha Que você fez Foi o Leandro Foi na época O Leandro Luz Foi lá O Bruno O Peter Foi lá Eu lembro quando foi Foi a Dona Edna Foi também Então foi bem bacana Teve essa preleção Incentivando os meninos A competir E foi muito legal isso Ouvir igual na época Que era referência pra gente Igual o Leandro Que era treinador Do Real Madruga Na época Sim Você Como narrador Lá do Real Madruga Também Que todo mundo queria Alguma Que você foi um dos primeiros Que começou com esse negócio Da transmissão Sim Fui o primeiro Foi o primeiro Então E aí Todo mundo queria Uma gravação Como a gente não tinha Essas coisas Todo mundo queria Mas nosso jogo Não filma Não vai filmar Todo mundo quer Os lances do jogo Tudo Então foi bem bacana Pra gente ter essa experiência Com você lá E assim O nosso orgulho Naquela época E hoje Até hoje Na verdade Que os meninos São todos daqui mesmo De Arasatuba A gente disputou A final naquele ano Contra Meridiano Eu lembro que Meridiano Fez uma puta seleção Ali da região deles Tanto é que tinha o Guilherme Que hoje Ia falar isso O Guilherme que tá na B Na Soeva Isso Ele tá na Soeva Então ele jogou A final contra a gente Tem outros meninos lá também Então eles fizeram Uma baita De uma seleção regional E a gente só com um menino Da cidade Então Pra nós Era É muito prazeroso Isso É muito gratificante Isso A gente saber Que na cidade Tem Meninos com potencial E a gente tá dando oportunidade Pra esses meninos Cara Vocês chegaram com duas categorias Se eu não me engano Era Campeonato Paulista A3 A3 Era a3 do Paulista Falava né Naquela época Vocês jogaram quantos jogos Até chegar naquela final Você lembra? Tanto o 14 Quanto o 16 Assim Olha eu lembro Que a primeira fase Tinha cinco times Cada chave né Aí depois nós jogamos As quartas As semi E a final Isso Jogo de de volta Nas quartas A gente pegou Quarto e semi Era ir de volta É A gente pegou Campo limpo Aí na semi Bauru Acho Se eu não tô enganado E aí na final A gente pegou Jales No sub 14 E Meridiano No 16 Cara E a dificuldade Pra fazer isso acontecer Porque Quando os jogos São em Aracatuba Beleza Você ainda consegue Meio que Jogar para os quentes E fazer as coisas Acontecer Mas os jogos Tiveram jogos fora Como você disse Foi ir de volta Na verdade Não foi nem só Só nisso né Porque assim Você sabe que Você tá no meio Do futebol Você sabe Tem inscrição Tem que pagar arbitragem Tem que pagar Igual a gente tinha Alimentação dos meninos Que a gente fazia Tem que pagar Inscrição de atleta Então tem um monte De despesa né Não é só o futebol em si Quem vai lá assistir o jogo Fala Nossa mas é fácil Pega tudo pronto É fácil Não é fácil fazer futebol Gente é difícil É muito difícil Então a gente tem que tirar O chapéu para os guerreiros Que mexem com o futebol Tanto amador Como de profissional Então tem que tirar O chapéu mesmo Porque não é fácil Fazer futebol hoje Ou fazer qualquer esporte Na verdade né Tudo requer dinheiro Então é complicado Mas assim A gente conseguiu Bastante parceiros Algumas empresas De parentes Dos idosos Que eu trabalho E assim Eu não tinha vergonha Até hoje Não tenho vergonha Eu peço Eu falo para o pessoal Chegou o pidoncho Eu peço mesmo Não mas tem que chegar pedindo Tem gente que vai chegar Nas idosas Para pedir moto Mas cada um Também tem esses artifícios Entendeu Cada um tem esses artifícios Não vou Fazer o que Elas dão Porque elas querem também Minha twister Eu pago Não vem com esse papo Minha moto Eu pago Meu carro é meu Então E aí Graças a Deus A gente conseguiu Bastante parceiro Para estar arcando Com essas despesas Consegui uma parceria Com a prefeitura Na época Com a secretaria de esporte Também Então alguns jogos A gente conseguia O transporte da prefeitura Só que tinha jogo Que a prefeitura Não conseguia ceder Para a gente Na época A gente tinha que fretar Ônibus Fretar van E era caro Para caramba Mas assim Graças a Deus A gente tinha Bastante parceiros O doutor Rafael Lá da Unesp Nossa Ajudou bastante A gente no começo Também Um puta de um cara Que gosta Dessa área social Um cara Muita gente boa Também Então ajudou Muita gente Tirou dinheiro do bolso Para dar para a gente Para a gente Fretar ônibus Para a gente fazer as coisas Doou Par de tênis Doou bola Doou um monte de coisa Lá para a gente Estruturou legal Nosso projeto também Então é É igual eu falei Tem que tirar o chapéu Para quem faz isso Para quem gosta do futebol É igual o Bruno Bruno Acho que você acompanha Mais tempo O Bruno é um guerreiro O Bruno é um cara Que você tem que tirar O chapéu mesmo Para ele Porque o que ele faz Pelo futsal Pelo esporte de Aracatuba Não só ele Como igual eu falei Que o Aracatuba Está fazendo o time É o Cris Que eu não estou enganado Acho que isso Até o próprio Cleitinho Cleitinho Gaia Também está Por trás Então tem que tirar o chapéu Para esse pessoal Porque não é fácil O vôlei futuro Também Porque assim Se você quer competir Em alto nível Você precisa trazer Atleta de fora E tem recurso Também Então é bem complicado Então é bem complicado E aí Às vezes o resultado Não acontece Aí o pessoal Já critica Também Porque assim Crítica Que a gente mais tem É crítica Isso que às vezes Desanima bastante A gente Mas a gente Segue firme Boa Vou falar um pouco mais Agora do que está acontecendo Hoje na tua vida Que é o projeto Real Madruga Acima de tudo Que é onde você também Está sendo mais reconhecido Assim O pessoal está vendo A cara do Diego Sabendo que é o Diego Porém No próximo bloco Aqui do Arena 21 Esse podcast E para você Por você E com você Sempre vai estar sendo O mais assistido Em todo o YouTube E também O mais aceito Por você na tua casa E eu Me tornando o apresentador Mais conhecido Do Claudio Norsint Valeu galera Daqui a pouco Estamos de volta Se você tem empresa E quer aparecer aqui No podcast Assim como essas empresas Estão aparecendo Entre em contato Com o nosso departamento comercial E vem fazer parte Da família Arena 21 Não sai daí Queimar calorias Ganhar saúde Estar em forma Isso motiva você? Nós temos uma equipe preparada Para você começar A mudar os seus hábitos agora Quality academia Equipamentos modernos E de alta tecnologia Para você ter uma vida Mais saudável E aproveitar o nosso espaço Em tudo o que ele oferece Ambiente climatizado E estacionamento gratuito Aberto todos os dias Inclusive aos domingos E feriados Quality academia Junte-se a nós O Baratão O Baratão é a mais completa loja De materiais de construção De Araçatuba E da região São mais de 15 mil itens De qualidade Bom atendimento E os menores preços Da cidade Por isso Na hora de construir Reformar Ou transformar Sua casa Venha fazer um orçamento Com nossos consultores De venda E você verá Que no Baratão É barato mesmo Baratão da construção Aqui Seu dinheiro vale mais Estamos aqui Estamos de volta Para o último bloco Para a tua alegria Ou para a tua tristeza Depende do modo Que você está vendo Esse programa de hoje Porém Se você está aqui Até agora Não reclame Você está aqui Porque você quer Você não foi obrigado A não ser que você esteja Amarrado Num cativeiro Aí já não é culpa minha Eu não posso ver Os problemas de todo mundo Resolvo malemar os meus Quanto mais o teu aí Tendo que ver Os seus olhos sangrando Ouvindo a minha voz E vendo essa cara Afro-herógena Aqui do Cláudio Nersint Estamos no último bloco Com ele Diego Moreno Ele Preparador físico Ele Homem Da assistência social Ele Um ícone do São José Esse homem Mirandopolense É Mirandopolense? Mirandopolense Mirandopoliano? Não, Mirandopolense Mirandopolense Cara, como é que tu fala Mirandopolense sem gaguejar? Eu estou me sentindo Gagalizeu Tu me sentindo Mirandopol Que é Como põe o Gagalizeu No Instagram Cara, eu sou apaixonado Ele gaguejando E não é bullying Cara, é muito engraçado O Gagalizeu Nossa Diego, hoje tu está No Real Madruga Sendo que você ainda tem Teu projeto social Você trabalha Fazendo suas aulas Dando suas aulas, né? E você tem também O teu trabalho Na prefeitura E você pegou Um projeto pesado Foi o Bruno Que chegou em você E te ofereceu Foi você que Às vezes chegou lá E foi tentando adubar Porque eu já te via antes No Real Madruga Sempre acompanhando Porque também Era uma escola Para você que estava Querendo aprender do futsal E se tornou hoje Uma profissão Se tornou um ícone Dentro do Sub-20 Quem chegou em você E te deu essa dica? Então, na verdade Ano passado não Em 2020 O professor Francis Veio para cá, né? Mas aí Por conta da pandemia Não teve Teve o Copa do Brasil lá Que disputou Contra o Pato, né? Só E aí Não teve competição Aí ano passado Que disputou o Paulista, né? Aí o professor Francis Por conta de viagens Essas coisas, né? É Bem cansativo Bem complicado E o Francis é um cara que Pô, eu tiro o chapéu Para ele É um cara que exige muito Um cara que É muito estudioso Que é muito rigoroso Nos treinos Nas coisas Então Aprendi muito com ele E aí eu falei Professor, posso acompanhar Seus treinos? Ele falou, pode, né? E eu ia lá acompanhar Os treinos, né? Dele e tudo Aí Surgiu uma oportunidade De eu fazer o curso Da Federação Paulista Junto com ele Para ser treinador Da Federação Então foi eu, ele E o Lucas Que é auxiliar dele também Então a gente fez o curso Lucas que é de Votoporanga, né? Lucas de Votoporanga Isso Aí a gente fez o curso Junto, né? E aí Por questão pessoal mesmo O Francis pediu Desligamento da equipe, né? E aí Por conta de eu já ter o curso Também, né? Para estar assumindo a equipe Aí o Bruno O Bruno O Francis conversou com o Bruno, né? Falou, ó Chama o Diego O Diego é um cara estudioso, né? Que também está aí junto, né? Que está no meio Já conhece os meninos Então chama ele Para assumir o adulto, né? Aí o Francis veio Falou comigo antes Depois o Bruno veio Falou comigo e Falou assim É, você aceita Assumir o adulto, né? E o Francis já tinha essa ideia Da gente começar o trabalho No Sub-20 Para ter uma base, né? Para dar segmento também E aí eu iria ser treinador Do Sub-20 Na verdade Só do Sub-20 Do Madruga, né? E aí Por conta do professor Ter pedido desligamento Eu acabei assumindo A equipe adulta No primeiro jogo meu Já contra o Magnus Lá em Sorocaba Nossa Mas E qual é a emoção, cara? De jogar contra o Magnus Lá em Sorocaba Rapaz, ó Dá para concentrar no jogo Você olhando para o lado E vendo ali Todo o Lino O Rodrigo O Léo Ainda no primeiro jogo meu Eu tive sorte E assim O pessoal está na seleção Que estava tendo um mundial Ah, sim, sim Então o Léozinho não estava O Rodrigo não estava O Lino não estava Mas o time do Magnus Não depende só dos três Para ser o Magnus Mas estava o Ricardinho ali Que é uma referência Que eu sempre admirei Sempre participei dos cursos dele Então Enquanto a bola não rola Não passa aquela adrenalina Aquela ansiedade E mesmo a bola rolando Você vendo os caras Trabalhando a bola Você vendo os caras Nossa É diferente O negócio é diferente mesmo Só que é É muita emoção É muito legal E graças a Deus A gente tinha feito um trabalho legal Com os meninos aqui Colocou na cabeça deles Que dá para a gente jogar De igual para igual A gente Eu gosto muito de De propor um jogo igual De não ficar só atrás Esperando Então gosto muito de atacar também Gosto muito de De tapar o pé na bola Lá em cima Que é uma parte Tem que agredir eles lá Na quadra defensiva Isso é um pouco A parte mais técnica do futsal Mas a gente gosta De trabalhar mais assim E a gente fez um baita jogo lá A gente perdeu o jogo De 4x2 Só que estava 3x2 Para eles Estava 3x2 para eles Faltava 1 minuto e 40 segundos Um atleta deles expulso 3x2 para eles Um atleta deles expulso Aí nós fomos fazer goleiro linha Tomamos o quarto gol Mas tivemos muitas chances De empatar o jogo O primeiro jogo 4x2 Então aí depois O treinador Do Do Arueira O treinador Não sei se do São José Não lembro Agora Mandou mensagem para o Bruno Parabenizando Falando Seu treinador já veio E já mostrou A cara dele E graças a Deus A gente conseguiu A classificação A gente vinha de 5 derrotas seguidas A gente conseguiu 6 vitórias seguidas Com o Real Madruga Não só no Paulista Mas a gente estava disputando A Copa Futsal 2021 também Que era do Leomar Então a gente estava disputando também Então a gente conseguiu 6 vitórias seguidas No Madruga Aí a gente perdeu As quartas de final Para Santo André Lá em Santo André Mas foi um baita De um jogo também A gente perdeu de 4x1 Só que assim A gente agredindo os caras Também Os caras não ficou Quem viu o resultado 4x1 4x2 Não vê como foi o jogo Às vezes é um jogo Que todo mundo Teve a mesma quantidade De oportunidades Porém É a experiência Um pouco Tem aquele que a bola pune Às vezes você tem a chance Você não faz Num contra-golpe Você acaba Então a gente propô No jogo A gente atacando Muito eles também Só que assim Eles tinham jogador Mais experiente Jogador de nível De seleção brasileira O Xaropim O pessoal lá Que é diferente Então é Mas foi muito Importante Para a gente E para mim Principalmente E aí eu dei continuidade Com o trabalho Do Sub-20 E com o adulto Estava conciliando os dois Treinava o Sub-20 antes Depois treinava o adulto Então a gente foi Desde o ano passado A gente começou o Sub-20 Do Madruga Em outubro de 2021 A gente está até hoje Hoje a gente não está Só com o Sub-20 A gente está com o Sub-18 Também Legal Então você Toma conta Do 18 e do 20 Isso Que agora vai ser 21 Por conta da É então Mas a gente não vai disputar A gente vai disputar o adulto O 21 é só para o Regional É só para o Regional Ah tá entendi Continua como Sub-20 21 seria só o Regional Ano que vem Os meninos Ou vai para o adulto Ou né Aí vamos ver Como é que vai ficar Porque assim Ou vai apresentar podcast É Porque Aí no adulto Agora está Está eu e o Ortiz Na comissão técnica Então O Ortiz também É um cara que está Estudando bastante Está se aprimorando Era um bom pivô Era Era não É ainda né Acho que ele Joga de vez em quando Quando era vivo Jogava muita bola O Ortiz Quando era vivo Jogava muito É E aí um cara estudioso Também Que gosta da parte Ele falou para mim Gosto mais da parte Da preparação física Do que ser treinador Ali porque Quando eu assumi o adulto Assim sabe É Eu Prefiro trabalhar com a base Do que com o adulto Nunca tinha trabalhado com o adulto Aí já Caiu madruga Adulto Falei Puta Nunca jogou o jogo Quando joga Coloca no hard Já colocou lá no hard mesmo Nunca jogou o jogo Vamos colocar o jogo Vou jogar aqui Vou jogar no hard E foi no hard mesmo E aí É O adulto é um pouquinho mais complicado Porque tem jogador Que já tem os vícios dele É assim É É igual eu falei É aquele negócio da família Então cada um tem sua individualidade A gente tem que saber lidar com aquilo É uma coisa bem complicada Mas Graças a Deus Os meninos aceitaram o meu trabalho E a gente foi bem aceito com os meninos lá E a gente conseguiu alguns resultados legais Com o pessoal A gente disputou três competições A gente chegou na semifinal da Copa Futsal 2021 Perdendo É assim Claro Igual você falou Com a bola pune A gente poderia ter ganhado o jogo Ali na situação do jogo Porém Num erro de arbitragem A gente acabou Sendo penalizado E perdendo a semifinal Nossa Só que a gente chegou na semifinal da competição Então É um Um grande feito Uma competição com 30 equipes Se você conseguir chegar na semifinal É uma grande coisa Entre os quatro Não é pra qualquer um O nosso objetivo era chegar na final Ser campeão Claro Mas Não deu A gente foi Perdeu a semifinal E chegamos na quarta de final do Paulista Que assim Quando eu Assumi o Real Madruga A gente traçou alguns planos Igual Chegar nas quartas de final do Paulista Se passasse mais fase Claro que seria melhor Mais legal para essa tuba Mas a gente chegou nas quartas de final do Paulista O objetivo era chegar na final da Copa Futsal 2021 E ser campeão da retomada esportiva Então a gente chegou nas quartas de final Chegou na semifinal E foi campeão da retomada esportiva Então Foi bem bacana Igual agora No Sub-20 A gente traçou alguns objetivos E graças a Deus No primeiro semestre agora Já deu certo E agora a gente vai disputar uma competição Semana que vem Que o nosso objetivo também é Ser campeão e classificar por estadual Então é E nos jogos regionais É ficar entre os três aqui agora Depois também Mais pra frente E a Champions de Breve também Que vem aí E a gente está lá também É porque assim A gente sabe que o Real Madruga É vitrine hoje Pra muita gente Igual eu falei Que eu estou no Sub-18 também Eu estou com 30 atletas Nossa E assim É tudo menino daqui E assim Hoje Eu posso falar pra você O Madruga não é um corpo fechado Então a gente está aberto Se algum menino quiser Ah Tá Tem alguém pra indicar Ou tem alguém pra fazer um Ou quiser fazer um teste ali Alguma coisa Só que assim A gente pede pra ser menino da cidade Porque a gente não Não tem ajuda de curso A gente não tem ajuda nenhuma Então a não ser Que a pessoa queira vir Com condução própria Aí não tem problema Mas aí é só falar comigo Que a gente agenda um teste A pessoa vai lá Faz e realiza um treino Se a gente gostar A gente insere a pessoa No elenco Então é Mas assim Não é escolinha de futebol Pra ensinar a jogar bola Então ali a gente está Alto rendimento mesmo Exato Já quer pegar alguém que sabe Isso E somente lapidar Pra se tornar tão bom Quanto já chegou Isso Isso Assim Pra entender do futsal Pra entender Sim A metodologia A metodologia O jogo ali em si Então é Isso que a gente Quer mais Então não é escolinha Pode ser que no futuro Venha Ter escolinhas do Real Madruga Depois que tiver o próprio ginásio Vai ter uma estrutura mais Mais única Não vai depender De ficar às vezes Vendo com prefeitura Com secretaria Escola E data E assim Você sabe Você acompanhou também É difícil pra gente Porque assim Aracatuba É longe de São Paulo Muito Assim Não só Aracatuba Nossa região está carente Do futsal Por conta disso Parece que no segundo semestre Agora A Federação Paulista Conseguiu algumas parcerias Então parece que vai conseguir Fazer um campeonato Mais regionalizado Aqui primeiro Depois conseguir Os campeões Passam pra fase São Paulo Então parece que tem Alguns times de Prudente Alguns times da região De Rio Preto Que fera Que vai estar entrando Alguns times que Pararam na época Que tinham time E pararam também Por conta Do financeiro De ser longe Também pra eles Tá disputando Então A Federação Vai fazer um campeonato Mais regionalizado Não sei se a gente Vai entrar ainda A gente tá treinando Tamo vendo ainda Se a gente vai Entrar ou não É Mas é isso daí É dar segmento No trabalho E Poxa Diego Obrigado Valeu mesmo Por ter vindo Obrigado por ter aceitado Esse convite É gostoso Saber um pouco mais Da base Saber do trabalho E saber que Tem uma vida Por trás disso também Pessoal Saber que não é só Uma máquina De treinar jogador Não é uma máquina De jogar Tem toda uma vida Uma história Tem todo um problema Vamos falar problema Tem toda uma dificuldade Que tu passou Até chegar onde tá E agora a dificuldade Vai só aumentar Que agora o jogo Vai ficando mais difícil Sempre É A gente que tá É igual a gente fala É uma vitrine né Então a pedra Do contra lado Vem pedra Os acertos Ninguém fala Mas os erros Nossa Rapaz Falar pra você É difícil A gente tava disputando Campeonato Uma revista Clube Esporte Aconteceu um incidente Lá em Sudiminúcio Até gostaria de comentar A gente levou Alguns torcedores Aqui e tal Da confusão Mas porém Partiu da parte Do atleta deles Que começou a agredir Aí Nossa Veio aquele monte de julgamento Porque é tudo É jogador de São José É jogador de periferia Não sei o que E começou a falar Isso é complicado E começou a meter o pau No projeto Não sei o que Só que ninguém vê O dia a dia nosso lá Então julga muito Por ser os meninos Do São José Por ter uma tatuagem Diferente Alguma coisa Só que É igual eu falei Cada um tem sua história Cada um tem sua realidade Então a gente não está aqui Para julgar A gente está aqui Para somar Para somar E para tentar ajudar Mudar a realidade Quem sabe um desses meninos Não viram jogador E viram vitrine Igual A gente tem o Léo Boss O Xuxa Que é lá do São José E é jogador Está jogando na Itália Está jogando na Itália hoje Sim Tem alguns meninos nossos Que já Alguns empresários Já entraram em contato com eles Querendo levar para fora Então é A gente fica A gente fica super feliz A gente fica triste Porque vai perder o atleta Mas A somatória vem É com certeza Diego Só fala para o pessoal Suas redes sociais Para quem quiser te acompanhar Quiser saber mais do seu trabalho E as redes sociais também Do Real Madruga Se você lembrar alguma Se o pessoal quiser Nessas idades aí 17, 18, 19, 20 anos Se quiser estar agendando o teste É só mandar a mensagem Lá para a página do Real Madruga Arroba Real Madruga No Instagram Ou no Facebook Ou se não Para mim mesmo Diego Moreno Está no Facebook E Di Moreno No Instagram Se alguém quiser Estar mandando mensagem Para mim no particular Pode mandar tranquilo Aqui a gente responde E tenta Dar oportunidade Para todo mundo Igual eu falei Não é um corpo fechado Então é A gente está aberto A ver O potencial Do Do nosso Futsal Aqui De Araçatuba Ô Ricardo Cadê a Nossa Nosso Nosso Traz aqui Vocês tem que começar A aparecer nessa câmera Aqui de vez em quando Diego Todo final De podcast Eu peço Para o entrevistado Autografar A camisa Especial E depois Se estiver cheia Nós vamos fazer Um sorteio Nas redes sociais Da TV Onde você vai querer Só poder Deixa eu puxar Para você Vai ficar melhor Puxa um lado Boa Camisa Obrigado Diego Só fechar e colocar aí Obrigado Quem acompanhou Mais um Arena 21 Uau Mais um Arena 21 Aqui na TVC Gazeta Obrigado Todos os parceiros Que fazem acontecer Vocês são Fenomenindos Quem quiser me acompanhar Degueda No Instagram Narra Degueda Que é a da empresa Da firma Da narração esportiva Gamer do interior No Youtube Valeu galera Fique com Deus Até mais Tchau Obrigado O que é a da empresa O que é a da empresa Transcrição e Legendas Pedro Negri